Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e está começando mais um Chafurdaria aqui no Youtube Rola a vinheta papai Chafurdaria E aí galera, tudo bem? Tudo bem? Leonardo, tudo bem? Edson, Miguel Beleza, tudo bem? Estão todos aqui Que lindo! E nessa quinta-feira Nós vamos falar de um dos melhores tempos Que cada um aqui de nós Já passou na vida É o tempo do Acorda, infeliz! Vai chegar atrasado No colégio! Sim, meu amigo, nós vamos falar dos tempos de colégio Quem sente saudade aí dos tempos de colégio? Eu! Eita, tem um negócio feio aí, viu? Em cima da tua pestana É porque é feio mesmo Tem aquele papo da galera Dizendo que eu só repeti de ano Porque eu gostava muito do colégio, né? Mas eu repeti de ano Porque eu gostava muito do colégio Mentira Foi porque esse ano eu bati no peito e falei Estudar é o caralho! Você é moleque piranha! Esse é o vídeo que eu mais vou rezar Pra minha mãe não assistir esse vídeo Né? Porque o papo que eu falei lá em casa Quando eu fiquei de ano foi outro Foi esse aí, ó Não, mas sabe como é que era? Eu estudei 10 anos Sallesianas 10 anos E vim pra Capesco Colégio Passar 7 meses Esse negócio de adaptação é complicado A senhora sabe Que é complicado Lá eu só ficava em 12 matérias Porque só tinha 12 Mudando de assunto Agora a gente vai relembrar As frases mais frequentes Que todos os alunos falam Na sala de aula Fala aí, Ravinho Bate pronto Uma frase que todo aluno tem que falar Sabe não Então vai Roda a vinheta Perguntas frequentes Ei professora Pra copiar é Professora Qual é a data de hoje? Professora Oi Esse dever que você quer copiar É respondido Ou quer só as respostas? Só as respostas Professora Esse aqui cai na prova é Hã? Esse aqui cai na prova? O que? Ai, dá o cu Professora Oi Esse trabalho aí de quinta Eu posso entregar só a sexta? Posso? Quando é o trabalho? Pra quinta Eu posso entregar a sexta? Se o trabalho é pra quinta Vai entregar quando? Sexta pode não? Se o trabalho é de quinta Vai entregar quando? Mas sexta Não dá certo não? Não é de quinta? É Então traz quinta Feira da puta Professora Oi Posso vir de chinelo? Por quê? Porque eu tô de chinelo Pode vir de roupa? Tu vai vir no EJúnior Mas professora Oi Deixa eu botar as linhas aqui Professora Pode passar corretivo aqui no DV? Onde? No DV aqui Que eu fiz O que que tem? Pode passar o corretivo? Você errou? Claro Então passe Tá certo Professora Oi Duvida Tô vendo aqui Tá com tempinho de chuva Se amanhã chovei Pode vir de chó Tu tá vindo aonde Júnior? Que tá com tempo de chuva? Do céu E tua sala não tem teto não Fira da puta? É Então meus queridos Alguma dúvida? Eu O que é menino? Qual é a merenda de hoje? A senhora sabe O que foi que tu acabou de me chamar? De profe? Sou Então filho de rapariga Eu não sou merendeira não Gente Presta atenção Tem um anúncio aqui pra vocês Aqui ó Júnior Presta atenção É Infelizmente Nosso diretor Ele Teve Que As pressas Fazer uma cirurgia de próstata Teve um câncer de próstata Aí Um câncer no olho Um vazamento No dente E enfim Ele tá muito mal Infelizmente Nós não vamos poder ter aula amanhã Só que eu queria pedir a compreensão de vocês Tá bom? Se você prestar atenção Quase todo aluno 95% É mercenário O cara só faz alguma coisa Se tiver outra em troca Quer ver a diferença? Quer ver a diferença Como toda mulher é mercenário? Roda a seninha aí Posso orar? Oi Vale ponto? Não Eu vou fazer isso não também É mercenário Não é mercenário Não é mercenário Não é nem um ponto Não é mercenário Não Fazer não Não é nada Viu aí, né? Isso aí é quando não vale ponto Agora quando vale ponto O papo é outro Presta atenção Vai fazer o que aqui depois da aula? Eu Vou pra casa Vou transar Não para Não é novo Não é Lá é para Minha ideia é estilo Ei Vai fazer o que depois da aula? Vai fazer o que depois da aula? Sai da aula Vou transar Bom, o que? Respeitei Professora Vale ponto essa tarefa? Vale Vale Pior Me desacorda Professora Será que isso vai acabar? Oi Se a gente acabar pode ir embora? Não Vai dar o coto Não Essa porra Você tá boa de colegas Não é desgraça Que as irmãs fodidas da porra Não é não Esprequita engiado Não é Peito murcho Não Os cabelos brinquem Tudo branco Não Só tá bom nesse colégio Lá no meio do colégio Eu vou acabar Tô pepindo Pequeno Tenta professora Professora Quer acabar aqui pode ir embora? Pode Pode Tá vendo? É ou não é assim? É assim Não é não? Outra coisa que tem muito de aluno Outra coisa que não dá para esquecer É o tanto de esculpa esfarapada Que a gente inventava Por não ter feito a tarefa de casa Meu irmão era uma pior do que a outra E era sempre os mesmos papos Quer ver? Roda aí alguns Desculpa as esfarrapadas Por não ter feito a tarefa de casa Boa tarde gente Não tô de cara Eu quero que você me responda uma coisa Quem foi que fez o dever que eu mandei fazer? Professora Eu até fiz Tá entendendo? Bom Mas meu cachorro comeu Cachorro comeu Porque o cachorro É louco Por folha de papel amassa Meu filho lá não tem nada para eles comer não é? Não É porque ele comeu Eu tava fazendo a tarefa Bem direitinho Pessoa Acertando tudo Na terceira questão O cachorro veio e comeu Falei Fica assim Volta de cara Não Claro Porque como todo mundo já sabe O alimento principal de todo cachorro É o que? É folha Né? Cachorro adora se alimentar de folha Então vamos parar de usar isso aí Porque isso aí já tá passado já viu Quem foi que fez a tarefa hoje? Professora Olha É o seguinte Eu até fiz a tarefa Mas quando eu tava vindo pro colégio Ali na Dia de Ramos Que era uma olhada Ali perto ali Não tem ali o Extra Menino Que foi? Que dizer Diz Tava vindo assim com TV Tinha feito TV todinho Sei Foi de papel amassado Que era da liazinha Pronto Com lápis preto de Lava 48 Pensa dizer não Vai dizer Tava vindo Diz aí Se a marca coreana Não me sequestrou Tá Sabe o que que eles disseram? O que? Irmão Eu só quero a folha de amassado Não quero tu Vai embora Aí eu vim embora E vim ser um TV Ah professora Agora sabe Sabe como é que eu fiquei? Como? Fiquei de cara assim Eu até fiz Mas ontem eu peguei uma AIDS Não deu pra continuar a tarefa não Viu? Mas hoje já tô melhor Professora Eu até fiz Fiz Não vou mentir Eu fiz Tem eu fiz e eu não fiz Eu fiz Eu juro que eu fiz Mas eu tava vindo pro colégio Passando fome ali no sinal da de rama Na mesma rua dos coreanos Sim, sim Desça da porra Viu? Rapaz, mas tu gosta dessa rua Viu? É porque eu só vinha nela Olha, deixa eu dizer Olha, eu estudo aqui Eu vou vim pelo Piauí Eu vou vim na rama Pois tá certo, vai Viu? Aí eu tava vindo um cara Morrendo de fome De cara mesmo Morrendo de fome Aquele mago Sim, sim Comi aí Falei Meu irmão Não tem o dinheiro Não Ele falou Tem não Eu falei Tem não Ele falou É mesmo Eu falei É meu Eu li assim Meu irmão Tem muita coisa não Tem só um dever aqui Que eu tenho que entregar hoje Me dá o dever Sabe o que eu disse? O que? Tava um dever Pronto Foi o senhor Vendeu meu dever Vendeu meu dever Deu R$2 Então o dever tinha um crédito especial Pra esse cara aí Professor, eu não sei não Não sei se eu tava solteiro não Mas e agora aí? Como foi que tu ficou? Fiquei de carro Toda classe tem que ter O cara que é mestre Desculpa se fala Rapaz Mas toda classe tem que ter o que também? Um aluno Que toda classe tem que ter O babão do professor O babão do professor Então vamos lá Com vocês agora Roda a vinheta de De Posso falar? Vamos lá Roda a vinheta agora De toda classe tem que ter Toda classe tem que ter A aluna papagaia A aluna papagaia é aquela Que tem com certeza Em toda sala É aquela Na maioria das vezes Que é a fodona Que é inteligente É aquela que acabou de escutar O que o professor explicou Ela pergunta Ela mesmo responde Que é só pra dizer Que ela está inteirada Do conteúdo Sabe, Javi? É assim? Sim, sim É tipo assim Gente, como vocês sabem O Brasil é dividido Em cinco regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste Professor Opa, diga O Brasil é dividido Em cinco regiões Norte, Nordeste Centro-Oeste, Sul e Sudeste Né? Pronto Tá vendo? Eu tô sabendo Toda classe tem que ter O aluno burro O aluno burro é o aluno morceio Tô brincando Tô brincando O aluno burro é aquele Que não era nem pra estar na sala de aula Era aquele que era pra estar comendo capim Bom, gente Na aula de hoje Professor, rapidão Diga, Júnior A capital de Salvador É Tocantins Né? Peraí Como é, Júnior? A capital de Salvador Pelou Uh, ladeirando pelou É Tocantins, né? Não, mano Salvador já é uma capital, Júnior Salvador é a capital de onde, professor? A Bahia, rapaz Bahia que é do ladinho De Acre Não é não O senhor disse Na aula de matemática ontem, não? É não, Júnior? Olha, professor Toda classe tem que ter O aluno babão O aluno babão O aluno babão É aquele mais conhecido como Javi O aluno babão Nos bastidores Que Javi era babão pra caralho Não, vamos contar O aluno babão É aquele do tipo Que se você der um chute No ovo do professor Pega na boca do babão Pega Pega Porque o bicho é baba ovo É mais ou menos assim Meu ex-amor Tem coisas que você não esquece E talvez não merece Boa tarde, gente Chegou o melhor professor do mundo O melhor professor do Vale Jaguaribão É esse que nos fala Fala, professor Boa tarde Oh, boa tarde dele Como é lindo O boa tarde mais lindo De todos os professores Da Ásia Professor Diga Olha esse diga É um diga eloquente É um diga diferente Tem professor que fala com Diga Mas ele fala como Diga Olha esse diga Olha esse diga Professor O que você manda? Hoje tem prova Hoje tem prova Sem jogar Não, professor É, hoje Quarta-feira Eu não faço não, né? Não, você vai ter que fazer Não, professor E como é que você vai adquirir a nota? Toda classe tem que ter A galera do fundão A galera do fundão é aquela galera que geralmente tem um popular, tem um fodão, tem um gostosão É a galera de escolar, a galera popular, a galera fodona, né? A galera fodona na sala de aula que tá lá no fundão Deu a recuperação, ficou 10 nessa sala 5 é da onde? Do fundão Se juntar a nota dos 5, não dá Não dá a nota de 1 lá da frente 5 é do fundão e o outro 5 também Os outros 5 é do fundão, é verdade Só que lá no fundão tem outras figuras Tipo o palhaço O palhaço é aquele que não perde o momento de fazer uma piada Na minha sala, infelizmente, também era eu Um dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Disse o quê? Mas sou eu, ando em meus cabelos, ando em meus olhos Gente Começou a falar Gente, silêncio Chico, sacanejo Silêncio, rapaz Fica só cantando aí Toma Quando tá rolando te dizendo, professor, que eu te amo Pessoal, formem duplas, ferrou o trabalho agora É dupla de dois Então, pessoal, aqui nessa raiz O coração da gente se apaixona Como é, professor? Não, como eu tava explicando aqui, na raiz aqui Raiz me lembra planta que me lembra plantação Que me lembra fazenda Professor! Diga Posso fazer uma observação Fica à vontade Secretária Que trabalho de ter contigo Pessoal, pessoal, silêncio Fazer uma pergunta aqui Qual é a função do esqueleto? Opa! Qual é a função do esqueleto, Chico? Invadir o castelo de Créz Com o enderrotar o rimeiro Professor! Opa! Posso lhe fazer uma perguntinha Básica? Diga O senhor sabe por que os átomos se ligam? Eu sei, mas responde você Porque tem crédito Faz com o enderrotar o rimeiro de oito Faz com o enderrotar o rimeiro de oito Professor! Diga Posso lhe fazer uma pergunta? Fica à vontade O senhor sabe como é 99 em japonês? Não, Chico, diga 99 em japonês, sabe como é que é? Não Faz 100 Toda classe tem que ter O aluno pica da galáxia O pica da galáxia é aquele cara Que é o fodão É o lindo É o popular do colégio É aquele que toda lista dos mais bonitos da sala do colégio Ele tem que estar no meio Mas ele é lindo Ele é lindo De boca fechada Porque quando abre a boca Lá vem merda Então como vocês podem ver aqui no quadro Professor! Deixa eu fazer uma citação rápida Diga, Junho, diga Impressionar a galera aqui Claro Quando Noé Noé Descobriu o Brasil O senhor sabe o que ele disse? O que? Na beira do lago Rio Jogaribe Diga Se é pelo bem geral da nação Diga ao povo Que fico Toda classe tem que ter O gordinho Toda classe tem que ter também O que? O gordo O gordo é aquele cara que ele não espera Ele acorda 5 horas da manhã Para poder tomar 2 cafés Quando está no meio da aula Ele não espera dar o recreio Ele come Ele merenda Quando dá o recreio Ele repete E ainda vai pedindo os amigos Então é isso galera Para você que gostou desse vídeo Você já sabe o que fazer Para ajudar muito a chafurdaria Aperta lá embaixo em gostei Beleza? Compartilha esse vídeo com seus amigos no Facebook E para você receber os novos vídeos da chafurdaria Toda quinta-feira É só fazer o que? Se inscrever no canal aqui do lado Então se inscreve no canal E até a próxima quinta Tchau Uh!